Meu nome é Leonardo, eu sou aluno da Universidade Federal de Ouro Preto, curso de Administração Pública. E esse vídeo é a respeito de um trabalho que nós fizemos para saber sobre como é a burocracia para se requerer a aposentadoria no Brasil. Nós procuramos o INSS, procuramos o Sindicato dos Trabalhadores e um advogado para a gente fazer uma entrevista. Esse trabalho foi feito seguindo um roteiro proposto pelo professor Rafael Alves. E nós, no INSS, nós pegamos as seguintes informações. Você precisa ter 65 anos de idade se for homem, 60 anos mulher e 35 anos de contribuição, no caso dos homens, 30 anos as mulheres para se requerir a aposentadoria. Você também pode pedir aposentadoria por invalidez, caso você sofre um acidente, uma lesão que o torne inválido para trabalhar. Você pode requerir aposentadoria proporcional, que no caso você tenha algum prejuízo em relação aos valores que você vai receber. Mas pode pedir aposentadoria mais cedo. Os homens com 53 anos de idade e as mulheres com 48. Os documentos necessários são a carteira de trabalho e quaisquer outros documentos que comprovem o seu tempo de trabalho e a contribuição do INSS. Seja trabalhando para uma empresa, na iniciativa privada, trabalhando como autônomo, você pode comprovar esse tempo de contribuição e assim pedir a sua aposentadoria. O tempo previsto é de no mínimo 20 dias, a partir da data do requerimento. E o tempo máximo não existe uma previsão. Pode ser só esses 20 dias, mas também pode demorar mais. Isso é muito relativo e não há como prever isso, não. Não há custo nenhum para pedir a aposentadoria. A não ser que o requerente procure um advogado para intermediar nesse pedido e o advogado sim vai cobrar os seus honorários. E nesse caso vai ser o único custo que o requerente terá. Do contrário, não há nenhum custo, nenhum ônus para o requerente.